Ele tem que fazer a parte dele Ele tem que segurar o carro na pista Vai, 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 Marca Vai, Beto Aí começou o capo Ele começou o aranjinha Aí o Beto já passou o Maru Ele começou o aranjinha Não vai passar, não vai passar Não vai Vai, Felipe, aí é Felipe Aí é Felipe Vai ser campeão Felipe, 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 Felipe Não vai passar Não vai Não vai passar Não vai Vai, Beto Ai, meu coração está disparado Vai, Beto Não Acredito, porra Não acredito, porra Já era Não acredito Não é, Beto Ah, essa foi que eu ia ganhar Não acredito, porra Não acredito que eu não sei Não acredito, porra Eu estou passando um bloco E não sei a fé Não acredito que eu vou Não acredito, não é É, eu vou te falar É até que a empresa foi Que o bloco conseguiu andar bem Não tinha jeito A gente está mandando demais Puta que horrível Não acredito, porra É um grande piloto, mas o Felipe Massa dominou a corrida de forma brilhante. Puta que pariu! Puta, na última curva, pé!